Olá, eu sou a Olheuza. Bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer empadão de atum com espinafres e batata doce. Para fazer esta receita, vou usar os seguintes ingredientes. 320 gramas de atum em conserva de azeite ou natural 800 gramas de batata doce cortada em cubos 200 gramas de folhas de espinafres 300 gramas de cogumelos laminados azeite 1 cebola pequena picada 6 dentes de alho picados 400 gramas de tomate pelado cortado em pedaços 1 folha de louro 1 colher de sopa de manteiga 200 ml de natas light 1 clara de ovo 1 gema de ovo noz moscada folhas de orégano secas sal e pimenta. Numa panela com água a ferver, tempere com sal e coloque a batata doce a cozer durante 20 minutos. Depois da batata doce cozida, retire com uma escumadeira para um prato. Num tacho, leve ao lume aproximadamente 2 colheres de sopa de azeite, a cebola, 2¾ do alho, e a folha de louro. Deixe refogar e a meio do refogado, adicione o tomate pelado. Deixe refogar tudo muito bem. Adicione 150 ml de água ou, se preferir, vinho branco e tempere com pimenta. Mexa e deixe ferver. Logo que comece a ferver, apague o lume e tempere com um pouco de folhas de orégãos. Numa frigideira, leve ao lume 2 colheres de sopa de azeite e os restantes alho e os restantes alhos. Mexa e junte os cogumelos. Tempere com sal e pimenta. Salteie os cogumelos em lume forte até que comecem a perder a água. Junte os espinafres e salteie tudo muito bem. Coloque a batata doce numa tigela, bata na batedeira e enquanto bate, adicione a manteiga, a clara de ovo e as natas. Bata até que a batata doce fique puré e sem grumos. Tempere o puré com noz-moscada e pimenta. Envolva tudo muito bem. Tome um tabuleiro de ir ao forno com azeite. No fundo, espalhe o atum. coloque o salteado de espinafres e cogumelos. por fim, cubra tudo com o puré e alise com uma espátula. pincelhe o puré com a gema de ovo. Pincelhe o puré com a gema de ovo. Leve ao forno pré-aquecido nos 190ºC e deixe gratilar durante 20 minutos. depois do empadão lourinho, retire e sirva. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e subscrever o canal. Boa noite! Tchau, tchau! Tchau! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.